Meio dia e um, uma jovem de 27 anos ficou ferida após cair com o carro dentro de um córrego no bairro São Judas, aqui em Divinópolis. Segundo a PM, ela admitiu ter bebido. Segundo o corpo de bombeiros, a motorista seguia pela avenida Marechal Castelo Branco, quando passou direto no final da rua e caiu dentro deste córrego. A mulher foi resgatada com ferimentos leves no rosto e foi levada para um hospital. De acordo com a polícia militar, a mulher disse que participou de uma confraternização em uma casa de shows, fez uso de bebida alcoólica e quando estava indo para casa, caiu no córrego, mas não se lembrava de como o acidente aconteceu. Ainda de acordo com a polícia, apesar de ter confirmado que fez uso de bebida alcoólica, a mulher não quis fazer o teste do bafômetro. Ainda segundo a PM, como a motorista ficou internada para ser avaliada, ela não foi levada para a delegacia. Ela não viu, né gente? Agora imagina a situação que ela estava. Ela deu muita sorte, pode levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, mas deu muita sorte. Apesar de ter admitido ter bebido, não fez o teste do bafômetro, mas a confissão basta. Apesar de ter bebido, não fez o teste do bafômetro, mas a confissão basta. Apesar de ter bebido, não fez o teste do bafômetro, mas a confissão basta.